Nesse isolamento, o único jeito de reunir toda a família é por videochamada. E essa medida tem sido muito adotada também nas empresas. Mas você sabia que é preciso ter cuidado até com isso? Alguns aplicativos não são seguros e podem ser invadidos por hackers, né? No meio da sua conversa. É interessante, se liga aí, tá na tela. O vídeo correu às redes sociais do mundo inteiro. Tudo corria bem no encontro de trabalho. Quando repare na moça do lado esquerdo da tela. Ela se levanta para ir ao banheiro. Detalhe, esquece a câmera ligada. Foi durante uma reunião na plataforma Zoom. O programa de videoconferências ficou popular durante o isolamento social, já que muitas pessoas estão trabalhando em casa. No mês de março, por dia, foram registrados mais de 200 milhões de usuários. A ferramenta se tornou uma alternativa para a realização de encontros de trabalho, aulas e até mesmo para matar a saudade dos amiguinhos. Ah, eles se entendem sim. A turminha do ensino infantil se diverte contando as novidades desse período em casa. A ferramenta era usada até pela NASA e pela Anvisa, agência de vigilância sanitária. Mas nos últimos dias, a plataforma foi alvo de questionamentos. Especialistas apontaram falhas de segurança no programa. As brechas no sistema permitiriam que estranhos invadissem salas para atrapalhar reuniões, o vazamento de informações confidenciais e até a disseminação de conteúdos inadequados para os computadores dos participantes. Sendo um hacker, onde as crianças estão participando de uma sessão também com uma webcam ativa, ele consegue visualizar todo o ambiente por trás dessa criança. Em se tratando de uma videoconferência entre um profissional e um cliente, se exige algum nível de confidencialidade, essa sessão pode ser gravada e pode ser disponibilizada. Então, todo o conteúdo ali pode ficar comprometido. Segundo o perito, hackers conseguem facilmente acessar uma videoconferência porque o programa usa uma criptografia básica. Diante do problema, a Anvisa proibiu o uso da plataforma entre os funcionários. Hoje, no mercado, há outras ferramentas que também cumprem o papel de aproximar as pessoas pela tela do computador. Para quem quer utilizar, para se comunicar com seus parentes, os familiares, a plataforma já bem conhecida e disponível, tanto para quem utiliza qualquer plataforma de celular ou quer utilizar no computador, o Skype é gratuito, tem uma limitação de usuários, mas para quem tem uma família, até 15 pessoas, isso está ótimo. Para quem utiliza como ferramenta de trabalho, algum aplicativo para videoconferência, Então, nós temos os recursos profissionais liberados pelo Google, tanto para você fazer reuniões com clientes, sejam elas sigilosas ou não, assim como fazer reunião com os membros da sua equipe. Obrigado, Thaís Camargo, falando de um assunto atual, não é verdade? Sobre a interferência do hacker. Você está lá fazendo aquela videoconferência, está ali naquele aplicativo e mal você sabe que os seus dados daquela conversa podem estar sendo surupiada pelo sujeito, pelo indivíduo. E aí o perito forense entra nessa reportagem aconselhando e sugerindo o que você deve fazer para evitar aborrecimentos. Bacana também.